Bora mais uma Assim ó, mais uma Bora René, chama Eis Brandão ao vivo Kioski, Brisa do Paraíso Bora aí o som, alta mercade que a gente joga Assim ó, foi tão lindo Mas de repente tudo se acabou A cicatriz de um grande amor Ficou marcado no meu coração Uou, 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 não consigo Tira o batom dela, o batom, vai A acreditar que hoje estou sozinho Tão destrasado sem seus carinhos Oh, cabra e tarado Assim ó, e sendo escravo de uma solidão Bora begui Eu amo, eu amo De tanto amor estou sofrendo assim Amém alguém que não gostou De mim Suportador de uma solidão Preciso 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 De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração Uh, uou, uou, paixão Volta bem Uh, uou, paixão Volta bem Uh, uou, paixão Tô sozinho Tô desprezado sem os teus carinhos Tô desprezado sem os teus carinhos E sendo escravo de uma solidão Assim ó Eu amo, eu amo De tanto amor estou sofrendo assim Amém alguém que não gostou de mim Suportador de uma solidão Preciso Preciso De um alguém que ame de verdade Pra construir uma felicidade E ser a dona do meu coração 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 Agora mais uma Sucesso Uh, uou, paixão Uh, uou, paixão Uh, uou, paixão Quem olhou pra mim Em fita do rosto Que me deixam assim Mas esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã dá um distante Boa dona nega, digerir Vamos botar dinheiro nessa caixinha Vamos ingerir Mas esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar É minha liberdade Ou a minha cruz Meu amor Oh, sucesso Oh, sucesso Oh, uou, paixão Oh, uou, paixão Enfeita o teu rosto, que me deixam assim Mas esses olhos sede, que olham pra mim Amanhã tão distante, e tão longe de mim Mas esses olhos sede, que tanto me atraem Me sinto contigo, criança de novo, menino demais E esse olhar tão verde, que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade ou a minha cruz